Uma campanha que começou espontaneamente. No ano passado, mais de 1 milhão e 200 mil crianças fizeram um pedido de presente por cartas enviadas ao Papai Noel. É a campanha Papai Noel dos Correios, que é uma das maiores campanhas sociais natalinas do Brasil. O movimento foi intenso na sede dos Correios em Brasília hoje de manhã. Muita gente foi levar os presentes da campanha Papai Noel dos Correios, que é uma ação natalina de inclusão social. A ideia é atender o pedido de crianças carentes, que enviam cartas para Papai Noel. Qualquer pessoa pode ir ao Correio, escolher uma carta e dar o presente à criança. Dona Lúcia veio trazer uma boneca, desejo de uma menina de 6 anos. Eu acho que se a gente não fizer, esse mundo não melhora. A gente tem que conseguir mostrar amor ao próximo. Dona Patrícia escolheu uma carta e fez uma campanha no lugar onde trabalha. Conseguiu padrinhos para mais de 40 crianças. Eu consegui convidar 46 padrinhos. Lá na nossa divisão são cerca de 100 funcionários, porque não teve tempo mesmo de todos participarem. Eu acredito que se essa campanha começar um pouquinho mais cedo, a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas e vai poder presentear muito mais crianças. Desde o ano passado, a campanha está alinhada também a um dos objetivos do milênio da ONU, levar educação básica de qualidade para todos. Crianças de escolas, abrigos e creches são incentivadas a escrever as cartinhas como forma de desenvolver a habilidade de redação. Marcelo Noronha é funcionário dos Correios e virou o Papai Noel da campanha em Brasília 18 anos atrás. O trabalho é voluntário, mas ele garante que a recompensa não tem preço. Foi uma escolha pessoal de satisfação, de levar alegria às crianças, de olhar no olho de uma criança e ver aquele brilho de esperança. A campanha começou espontaneamente, 22 anos atrás. Funcionários dos Correios perceberam que no período de Natal, chegavam à empresa muitas cartas dirigidas a Papai Noel. Eles começaram então a adotar essas cartas e enviar presentes para as crianças. Mais tarde, em 1997, a empresa incorporou a campanha às ações de responsabilidade social. Hoje, com a participação de toda a sociedade, a campanha Papai Noel dos Correios faz a alegria de centenas de milhares de crianças em todo o país. No ano passado, os Correios receberam mais de 1 milhão e 200 mil correspondências para Papai Noel. Mais de 600 mil foram atendidas. Querido Papai Noel, sou uma criança alegre e gosto de brincar e estudar. Me comporto bem na escola, obedeço os meus pais e gostaria de ganhar de presente uma boneca com carrinho. Um Feliz Natal!